Ricardo, fazer uma pergunta pra você em nome da Nação Santista. Primeiro vou introduzir a pergunta, não é mesmo? Que não pode vir assim do nada. Você é uma pessoa que costuma, sei lá, pensa antes de fazer as coisas, ou age meio que no impulso, de repente depois se arrepende de quando viu já fez. Como que é o Ricardo Oliveira nas tomadas de decisões? É, normalmente eu penso bastante antes de fazer. Antes de fazer? Não posso dizer pra você que de repente em algum momento eu por impulso não tive alguma atitude. Mas, normalmente, eu sempre penso muito. Muito antes de tomar qualquer tipo de atitude. De repente, em algumas circunstâncias da vida, nós não temos esse tempo de pensar antes, como você falou, às vezes acontece, você precisa tomar decisão e de repente às vezes se arrepende. Em nome da torcida Santista, preciso fazer essa pergunta. Você se arrepende de ter tocado a bola pro Nilson? Naquele lance da final, primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2015? Não, deixa eu te explicar como é que aconteceu essa jogada. Sim, por favor. Fala com o coração também, tá bom? A torcida Santista clama. Porque eu xinguei muito ele. É, tadinho. Veja bem, não posso me arrepender de dar ao meu companheiro a possibilidade dele fazer um gol. Eu não posso me arrepender dentro de um contexto coletivo, desculpa, encontrar o meu companheiro em uma melhor condição do que eu e dar o passe pra ele. Então, naquele lance, veja bem, eu recebo um passe em velocidade, disputando com o zagueiro, chego na frente... Tira do goleiro, meio... É que essa tira do goleiro, eu já tô desequilibrado. Exato, exato. Então, eu dou um tapa tirando do goleiro e saio catando com a vaca, assim, meio tentando me levantar. Só que nessa que eu divido com o goleiro e eu consigo tocar a bola primeiro, eu vi aqui, ó, do lado... Uma camisa branca. Exatamente. Essa foi a visão. A minha visão foi essa. Não foi o companheiro em si. Eu vi uma camisa branca. Então, nesse momento... Serviu. É que a bola já tava na frente. Não foi assim que eu olhei e falei assim, vou dar o passe. Então, quando eu divido essa bola e aí eu saio assim, ó... O que eu enxergo aqui é uma camisa branca. E aí, ele tá já na frente. Ricardo, você teria condições de chegar na bola? Sim, mas não sei se teria condições de fazer o gol, porque a bola ia fugir muito, não ia ter ângulo. Então, aí, infelizmente, a reação de todos vocês... E nossa, naquele momento... E a sua também. Foi essa. No vídeo mostra você... Foi essa, porque a gente tava vibrando. Inclusive, a do Nilson também. Então, infelizmente, isso marcou demais a carreira do Nilson. Então, eu vou emendar em outra polêmica. Aconteceu esse fato, dentre vários outros no futebol. E sempre acontece a vida assim. É. Você, uma pessoa educada, com garbo e elegância... Garbo e elegância. Que é isso. Não tem uma hora que você solta aquele palavrão? Que você perde esse tributo e fala... Essa hora, por exemplo, com o Nilson, você não falou nada pra ele, assim? Tipo, cara... Sabe qual foi a minha reação? O silêncio do estádio. O silêncio do estádio. Ai, coitado. Eu fico me colocando até na situação dele. O silêncio do estádio. E, resumindo, o clima do vestiário depois do jogo. Nossa. Eu não... É. Nós ganhamos de 1 a 0. É, ganhamos de 1 a 0. Mas o clima do vestiário era como se nós tivéssemos perdido. É, mas caramba. É. E aí não tem o motivador, não tem o cara que joga pra cima. Não tem ninguém. Ah, é? Não tem ninguém. A gente tava ali... Como puxar, né? A gente tava ali em luto. Precisava viver aquele momento, mesmo ganhando o jogo. E depois passou... No dia seguinte, o Nilson... O Nilson, eu vou tomar a liberdade pra falar isso dele. O Nilson chorou compulsivamente. Ah, eu imagino. Mas compulsivamente no clube. Eu imagino. Nós abraçamos ele. Ele chorava, mas chorava demais. Chorava demais. E eu falo mais. Ele quase... Ele quase entrou em um processo de depressão. De depressão. Sério? Eu imagino. O Nilson é amigo meu. Ele frequenta a minha casa. E nesse período, eu e vários outros companheiros lá do time, abraçamos ele e falamos assim, cara, nós lamentamos por você. E eu, Nath, eu desejaria, de fato, ter perdido aquele gol mais comigo. Do que não ele. Do que já tava consagrado. Profissional, consagrado. Entende? Não ele. O que ele vive hoje é muito em consequência... Eu não tenho dúvida disso. Do que aconteceu lá em 2015. Ficou estigmatizado. Marcou a carreira dele. Marcou muito a carreira e marcou a vida dele.